Escreva por extenso como se lê. Então, vamos lá. Recordando aqui. Nós separamos o número de três em três dígitos, que é chamado de classe. A primeira classe é chamada unidade simples, ou é de unidade simples, que nós não lemos nada. Certo? A segunda é a classe de miliar, que nós lemos mil. Aqui é milhão, bilhão e depois trilhão. Claro, tem mais. Quatro trilhão, quintilhão, mas vamos parar em trilhão. Então, vamos lá. Lembrando aqui. Unidade simples. Vamos falar nada, né? Vamos falar como a gente lê. Vamos falar o nome da classe, não. Ó, nada, mil, milhão, bilhão, trilhão. Certo? Então, aqui, como é que eu leio isso aqui? Não, ó, classe, nada, nada. E aqui? Mil. Então, isso aqui eu leio dois mil. Dois mil. E quanto? Setecentos o quê? Nada. Dois mil e setecentos. Claro, lá no texto você vai ver, né? Se tem reais, se é quilômetro, se é hora. A gente vai ver lá. Mas aqui, esse número aqui é dois mil e setecentos. Agora, vamos lá. Como é que eu leio isso aqui? Nada. Mil. Milhão. Então, esse três, três, está na classe do milhão. Então, eu leio três milhões. E quanto? Novecentos. Novecentos o quê? Mil? Novecentos mil? Presta atenção. Nada. Mil. Então, novecentos está no mil. Então, é três milhões e novecentos mil. Até então, tudo bem? E aqui agora, ó. Nada. Mil. Milhão. Bilhão. Certo? Então, eu tenho o quê aqui? Dois bilhões. Eu tenho dois bilhões e mais o quê? E cem. Sem o quê? Antes do bilhão, não vem milhão? Então, é dois bilhões e cem milhões. Fechou? Aqui agora, ó. Nada. Mil. Milhão. Bilhão. Eu tenho, então, três bilhões. Que mais que eu tenho? Oitocentos? Eu tenho oitocentos. Antes de bilhão é o quê mesmo? Mil. Milhão, né? Então, é oitocentos milhões. Que mais que eu tenho? E quatrocentos. Quatrocentos o quê? Quatrocentos mil. Três bilhões, oitocentos milhões e quatrocentos mil. E aqui agora, ó. Nada. Mil. Milhão. Eu tenho, então, aqui dois milhões. Mais o que que eu tenho? Quatrocentos. Quatrocentos o quê? Antes de milhões é mil? Então, eu tenho quatrocentos mil. E tem mais o quê? Tenho duzentos. E duzentos o quê que eu tenho? Nada. Parou em duzentos. Ó. Nada. Mil. Milhão. Bilhão. Trilhão. Então, eu tenho aqui seis trilhões duzentos. Duzentos o quê? Antes de trilhões vem o quê? Bi, né? Bilhões. Mais o que que eu tenho? Quatrocentos? Quatrocentos. Antes de bilhões vem o quê? Milhões. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. E. Cem. Cem o quê ali? Mil. Galera, tá tranquilo até aqui? Tá fácil ou não tá? Então, vamos pra próxima. E aí, o que a gente tem é louco com todas as coisas tem. E aí, o que essearno faltou?